Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde ao Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Coloque o seu pedido de oração nos comentários e reze comigo poderosamente este ofício divino por completo, até o final. Hino Raiando o novo dia, as vozes elevamos. De Deus a graça e a glória, em Cristo proclamamos. Por ele o Criador compôs a noite e o dia, criando a lei eterna, que os dois alternaria. A voz, luz dos fiéis, nenhuma lei domina. Fugis de dia e noite, clarão da luz divina. Ó Pai, por vossa graça, vivamos hoje bem, servindo a Cristo e cheios do vosso Espírito. Amém. Salmodia Antífona Anunciamos de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Salmo 91 Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de dez cordas e da harpa, com o canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende, só o estuto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores serão todos dispersados. Vós me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão É justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciamos de manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Antífona Vinde todos e dai glória ao nosso Deus O cântico é de Daniel, desculpa, de Deuteronômio, capítulo 32 Ó céus, vinde, escutai, eu vou falar Ouça, terra, as palavras de meus lábios Minha doutrina se derrame como a chuva Minha palavra se espalhe como orvalho Como torrentes que transbordam sobre a relva E aguaceiros a cair por sobre as plantas O nome do Senhor vou invocar Vinde todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos todos, eles, são justiça Ele é o Deus fiel, sem falsidade O Deus justo, sempre reto em seu agir Os filhos seus, degenerados, o ofenderam Esta raça corrompida e depravada É assim que agradeceis ao Senhor Deus Povo louco, povo estulto e insensato Não é ele o teu pai que te gerou? O Criador que te formou e te sustenta? Recorda-te dos dias do passado E relembra as antigas gerações Pergunta a teu pai e ele te contará Interroga sua mãe Interroga e teus avós te ensinarão Quando o Altíssimo Interroga e teus avós te ensinarão Quando o Altíssimo os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos de Adão As fronteiras das nações ele marcou De acordo com o número de seus filhos Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a porção de sua herança Foi num deserto que o Senhor achou seu povo Num lugar de solidão desoladora Cercou-o de cuidados e carinhos E o guardou como a pupila de seus olhos Como a água esvoaçando sobre o ninho Incito seus filhotes a voar Ele estendeu e suas asas o tomou E o levou E levou-o carregando sobre elas O Senhor somente ele foi seu guia E jamais um outro Deus com ele estava Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vim de todos e dai glória ao nosso Deus Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Salmo 8 Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Desdobrastes nos céus vossa glória Com grandeza e esplendor majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com o dedo de artista Vendo a lua e estrelas brilhante Perguntamos, Senhor Que é o homem para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando-o de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhes pusestes As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo o gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo o ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Leitura breve Tirada da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 12 Versículos 14 ao 16 Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que choram Mantende um bom entendimento Uns com os outros Não vos deixeis levar Pelo gosto de grandeza Mas acomodai-vos Às coisas humildes Responsório breve A alegria cantará sobre meus lábios E minha alma libertada exultará A alegria cantará sobre meus lábios E minha alma libertada exultará Também celebrarei vossa justiça E a minha alma libertada exultará Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A alegria cantará sobre meus lábios E minha alma libertada exultará Benedictus Antífona Guiai nossos passos no caminho da paz Trace sobre você o sinal da cruz Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque ao seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso pai De concedernos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Guiai nossos passos no caminho da paz Coloque o seu pedido de oração nos comentários Celebremos a bondade e a sabedoria de Jesus Cristo Que quer ser amado e servido em todos os nossos irmãos e irmãs Principalmente nos que sofrem Nos que sofrem Recordamos, Senhor, nesta manhã A vossa ressurreição E vos pedimos que estendais à humanidade inteira Os benefícios da vossa redenção Fazeis, Senhor, que demos hoje bom testemunho de vós E por vosso intermédio Ofereçamos ao Pai Um sacrifício santo e agradável Ensinai-nos, Senhor, a descobrir a vossa imagem em todos os seres humanos E a vos servir em cada um deles Cristo, verdadeiro tronco da videira do qual somos os ramos Fortalecei a nossa união convosco Para produzirmos muitos frutos E glorificarmos a Deus Pai Deus de bondade Olhai para cada pedido de oração Que está aqui nestes comentários Para que essas pessoas sejam abençoadas Agraciadas Com aquilo que elas pedem Desde que seja para a sua santificação Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade Deus de bondade Olhai para todos os que fazem o retiro Este final de semana na obra dos santos anjos Para que todos nós Saiamos fortalecidos e cheios do Espírito Santo Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade Irmãos e irmãs Com amor e confiança Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Cantem vossa glória Senhor Os nossos lábios Cantem nossos corações E nossa vida E já que é vosso dom Tudo o que somos Para vós se oriente também Todo o nosso viver Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza A vida eterna Amém Minha irmã Meu irmão Obrigado por deixar o seu like Obrigado por compartilhar Deus lhe dê em dobro Deus te abençoe E viva Cristo Rei